Música Ouça bem querida, o que querem dizer Nesse deserto podemos morrer Toque sua guitarra, apronte o seu set Com malixo mesmo sem querer E quando o céu se abrir, vai fazer o que for Pra deserdar aqueles que marcou E se a gente ficar nessa situação Vai acabar em cinzas nosso amor Ouça bem querida, se atente ao resultado Se é pra correr ou pra ficar parado Pagar o aluguel, comprar a prestação Pensar que o barato ainda sai caro E quando o céu se abrir, vai fazer o que for Pra deserdar aqueles que marcou E se a gente ficar nessa situação Vai acabar em cinzas nosso amor E quando o céu se abrir, vai fazer o que for Pra deserdar aqueles que marcou E se a gente ficar nessa situação Vai acabar em cinzas nosso amor 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 Vai acabar em cinzas nosso amor